MESTRE DO COD Porque seria muito fácil pegar esse dogs Então o dogs que a gente tenta pegar Tem que vir na cesta básica Que não depende da nossa habilidade E sim da nossa sorte Vamos aqui com nossos streaks clássicos Da nossa série Vant, cesta básica e vant de resposta Meu garoto Semana passada a gente jogou com classe de M27 Então hoje a gente vai jogar The Fall Cadê minha classe The Fall aqui Vamos jogar The Fall Vamos colocar Red Dot Stock E vamos colocar aqui um engenheiro Pra mudar o nosso Car Package Caso venha coisa ruim pra nós Então vou dar um corte Vou procurar a partida E assim que eu achar Eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui, gurizada No mapa Raid Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui Partidinha vai estar no começo Já foi um certo tempinho Que eu não estou jogando aí Black Ops 2 Mas vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui Ainda escolhi a Fall Que é uma arma que tem que ter uma precisão melhor Já que a gente tem que atirar e mirar ao mesmo tempo Com as outras armas também Só que daí aqui no caso Ou tu mira ou tu tem que ficar apertando o botão de atirar Tá ligado? Mas vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui Meu garoto Tá ligado? Porque vai ter um vagabundo aqui Tem dois Filha da mãe Vocês estão vendo que a minha mira não está nada boa Jogar no Play 4, cara E depois jogar aqui é muito diferente O controle é muito diferente Mas vamos lá ver o que precisa arrumar Esse dozeiro filha da mãe aqui Ele já tinha nascido na exceção tática Pensei que ele não ia nascer Já ia me foder na exceção tática Morre Sniper é ruimzão, hein filho Vamos lá, velho Nosso time está perdendo aqui O cara O cara matou meu amigo Não, matou meu amiguinho Ele precisa que o amiguinho morrer Mas ele matou o cara, velho Olha que mira horrível Meu Deus Caralho, como que esse sniper estava atrás de mim, velho Caralho, hein tio E aí, filho da puta Nascos aí Trouxão Ah, tomou, olha o trouxa Ah, velho Ganhar 50 pontos no bagulho ali Os caras detonaram Ganhar, velho Não se usa Olha, acertou Matei um varado ali Só pra deixar de ser trouxa Vem cá, sniper Vem cá, sniper Não mata eu não Sai daqui Já pegamos o primeiro car package aqui Vamos lá Vamos lá, car package Vem coisa boa pra nós hoje aí, cara Vem coisa boa Vagabundo aqui Já ia matar meu amiguinho Ó, a última vez que veio isso aqui eu troquei Veio o enxame Agora veio o AV, tá bom Quem viu a série do Em Busca do Enxame A última vez que veio aquela parada ali Mata não, dozeiro Sai daqui Veio o enxame quando eu mudei, cara Mas hoje não deu sorte Veio o AVzinho Vamos com calma Vagabundinho Passando lá Já pegamos mais um Vamos tocar aqui mesmo, meu garoto Opa, tem um cara aqui Como é que eu não tenho 18, 12? Passou correndo Vamos soltar o AV Vamos lá A gente tá 14 barra 3 Voltando a jogar Black Ops 2 Voltamos até aqui razoavelmente bem Agora veio o AV Lightning Strike Sai daqui, cara Sai daqui Que eu vou matar esse vagabundo Não vem em mim não, velho Não vem em mim não Sai daqui Ai, piedoso Impiedoso Vamos soltar aqui o nosso bagulhinho Vagabundinho passar Caralho, começou a lagar Solta dois kills ou um Ah, não Olha onde é que o cara Tá camperando, velho Meu Deus Eu não vi o cara lá Vamos lá Já foi dois carpeks Vamos pegar mais um Ah, faltava um kill Pra outro, velho Olha, os caras são camper Toma aí, ô camper Atrás do Red Glitch Isso sim é camperar O cara ficou me esperando Atrás do Red Glitch 3, 5 dias que eu fico Atrás do Red Glitch Mas eu não fico esperando Os caras aparecerem assim, não Mete a carota Filha da puta Ai, morreu Vamos lá Dois kill, cara Dois kill Dois kill Pode matar meu amiguinho aí Que eu não tô nem aí pra ele Tem cara pra cá Ó o cara passando lá, meu filho Caralho Opa O que que é isso? Craymore Já foi Vai lá, mata meu amiguinho Que depois eu te mato Cadê os caras, velho? Alguém aqui atrás, ó Cadê? Cadê o cara? Boa O time soltou um envio pra nós O cara aqui, velho Deixa eu matar ele O cara aqui agora Faltou uma assistência Aí, já era Foi Terceiro cara Package aqui Dá tempo de pegar mais um ainda Mas vamos ficar por aqui Porque tem um cara Que tá jogando C4 ali Que eu tô ligado O que que vai vir Cara Bante de resposta Máquina de guerra Meu garoto Agora vamos dar Uma Tante GL Aqui agora Ah, morri Bom galera Gameplay já tá chegando No final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixa aquele like Favorito pra fazer a ligação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixando desse vídeo Eu podia pegar mais um Carpegg Mas eu não vou pegar Eu vou jogar o de Granadeira aqui Eu estou afim de jogar um pouco De granadeira Meu garoto Já morri pelas costas ali Vamos lá Vamos lá time A gente tá perdendo Cara não Ô time Representa aí time Vamos ganhar Se tiver saído o tiro Eu ia pegar dois lá A gente vai perder A gente não pode perder Morre desgraça Morreu Boa Double kill Vamos lá Vou matar os caras aqui agora Ah Perdemos Caralho O cara ficou 6,17 7,15 8,13 Esse aqui ficou positivo Esse outro ficou negativo Então era isso curiosidade Vou me despedindo por aqui Não foi dessa vez Que a gente pegou aí O Dogs No Carpegg Mas foi uma gameplay Boa até Voltando aí A jogar COD Comprometido pra vocês Que ia gravar esse vídeo 27,7 Não é uma gameplay foda Mas foi razoável Nosso time que fudeu a gameplay Mas era isso Valeu Falou E Fui TIN 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 Tchau, tchau.